Faz sorvete de cerveja. Vocês realmente acham que eu não vou tentar? Mais um daqueles que vocês pedem sem parar, sorvete de cerveja. A textura é um 7. Tá cremoso, mas ainda tá um pouco granulado. E agora é a hora de provar. Cara, não é de todo mal. Se eu tivesse usado uma cerveja diferente da Stout, talvez ficaria horrível. Mas a Stout, que tem muito café, muito chocolate, né? Não tá ruim, não. Tem o retrogosto do amargo de cerveja, assim. Mas se você gosta de cerveja, é isso que você vai ter. Definitivamente não é meu favorito, não. Mas lembra, lembra que se eu tô tomando uma cerveja, não é desagradável. Isso aqui poderia virar um mico shake. Tá aí. Nem bom, nem ruim. Mas se eu tivesse usado outra cerveja, ia ficar horroroso. Talvez uma danca que o funcionário se bente também. Faria de novo? Não. Mas tá feito. E já comenta aqui embaixo o que você quer ver o transformando de sorvete no próximo episódio.